Olá a todos do canal Hot Notícias. Pessoal, antes de mais nada, penso pra vocês uma coisinha. Deixe aqui nos comentários se vocês tiparam esse casal Luane Dias e Léo Stronda ou não. Sim ou não, hein? Dá uma pausa no vídeo já e comenta isso aí. Pessoal, vamos falar nesse vídeo aqui sobre Luane Dias, ela que foi internada, foi submetida a uma cirurgia e vamos dar todos os detalhes, porque nesse vídeo vamos falar inclusive sobre alguns assuntos aí relacionados a ela, né? Depressão, autoestima e vocês também aproveitem, comentem aqui, participem com a gente dessa notícia que é um debate também para dar mais entretenimento e informação. Ah, e também peço pra vocês se inscreverem no canal, porque mais de 80% lembra vocês que passam por aqui e se esquecem de se inscrever. Então não seja mais um deles, se inscreve já antes de mais nada e deixe o seu like. Pessoal, nesse vídeo teremos aqui a participação da produtora, editora Tiziane e ela realmente, por vezes, acaba me surpreendendo nas respostas, né? Eu acho que ela vai falar alguma coisa assim, mas lá, se ela já vai, pega um pouquinho mais pesado, enfim, mas é ela. É assim que funciona, galera, até porque vocês também, cada um tem um jeito, tem uma personalidade, cada um comenta de uma forma ou de outra, então já vai dando seu oi aqui, Tiziane, para a galera aqui nesse vídeo. Oi, gente, bom dia. É, bom dia, né? Mas pode ser boa tarde, boa noite, enfim. Galera, é o seguinte, vamos abordar antes de mais nada o que foi o namoro deles dentro da casa. Na minha modéstia opinião, o Leostronda sim, até gostou da Lone Deez e tal, mais como amigo do que propriamente como namorado, uma vez que nós não víamos ele se beijando muito, aquela coisa mais afetuosa relacionada a homem e mulher. Vemos sim um carinho dele com ela, de amigo, mais amigo do que propriamente homem e mulher. Essa é a minha modéstia opinião. Você concorda comigo, Tiz? Ah, minha opinião, ele usou ela. Acho que isso ficou bem claro, né? Em muitos momentos na fazenda, ele não tinha nenhum sentimento por ela, nem de amor, nem atração, nada. Mas amizade é discutível, né? É, amizade talvez. Eu acho que ele gostava dela um pouco, assim, como pessoa, né? Mas amor, namorado, nem pensar. Tô falando, eu quero pegar leve no vídeo, mas a Tiz vem que vem, né? Mas é isso, cada um tem uma opinião. Não quer dizer que ela esteja certa e nem eu, né? Cada um vai dando aqui a sua opinião. E vai lembrar também que Luane Dias, ela criou muitas expectativas com o Léo Stronda. Ela chegou a falar um momento lá na casa que, mesmo se ela não ganhasse o prêmio, ela já teria o maior prêmio, que seria o Léo Stronda, né? Pra você ver como ela criou expectativa em cima dele, em cima desse relacionamento. E, realmente, ela foi bem precipitada, né? Até porque ela dentro da casa é uma coisa, fora da casa outra coisa. Independente se a pessoa gosta ou não de verdade, é o momento ou não, as coisas são bem diferentes aqui fora. Concorda, Tiz? É verdade. Aqui fora é vida real, né? Lá dentro as pessoas são obrigadas a ficar no mesmo espaço. Aqui você só fica com a pessoa se você quiser, né? É, e muitos casais que se formaram dentro do BBB acabaram não dando certo aqui fora, né? No dia a dia, na convivência, enfim. Outro ponto importante a ser ressaltado é a pressão que a Luane sofreu aqui fora. O Léo é um cara bastante assediado, cercado de mulheres. Isso nós vemos rapidamente aí, assim que ele saiu. Inclusive aquela foto lá no barco, era uma coisa profissional. Mas quem é que consegue lidar com isso com equilíbrio, tranquilidade? Não é fácil, né? O Léo é um cara que, realmente, por ele ser um monstro, né? Como todos chamam ele próprio, ele realmente é um cara que acaba chamando a atenção e é bastante assediado. E não é qualquer mulher, não é qualquer pessoa que pode levar uma relação assim com equilíbrio. E após tudo isso, Luane Dias alegou que ficou com depressão. Mas, assim, se me permite, eu até discordo dessa palavra, né? Acho que depressão foi uma palavra um pouco forte usada por ela. Indiscutivelmente, ela realmente ficou abalada, ficou bastante triste. Eu não tenho dúvidas disso. Mas acredito que depressão não. Até porque é uma pessoa que, normalmente, em depressão, normalmente, estou dizendo aqui pelas minhas experiências, coisas que eu já ouvi na minha vida, a pessoa realmente leva isso por mais tempo. Fica meio difícil de ter um comportamento como ela teve logo depois, né? Que ela apareceu aí se divertindo, dançando, brincando. E a depressão, normalmente, derruba a pessoa por muito, muito tempo. Mas, eu, inclusive, já passei por isso e fiquei, realmente, bastante tempo triste. Não queria saber de absolutamente nada. Mas, vamos dizer uma coisa, né? Quando eu tive uma depressão, por conta do relacionamento, foi há muito tempo atrás. Quando não existia a rede social, né? Principalmente, smartphone. E, ali, você realmente se afundava em casa. Você tinha poucas opções. Uma coisa também tem que ser levada em consideração. As redes sociais facilitam um pouco você fugir um pouco dela, né? Da depressão. Porque você consegue interagir com uma pessoa daqui, uma pessoa do outro estado, de outro país. Você conversa, 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 conversa. Isso acaba, de certa forma, aliviando um pouco o seu sofrimento. Então, a depressão que tínhamos antigamente, talvez, seja um pouco diferente dessa de hoje. Óbvio, você vai sofrer de qualquer maneira. Mas, será amenizada. Pelo menos, é a minha concepção. E isso vai também depender de caso pra caso. O que você acha disso? Eu acho que o que a Luane teve não foi depressão. Foi a famosa dor de cotovelo. Quando a gente leva um toco, um fora... Acho que todo mundo já passou por isso, né? A gente fica com aquela tristeza profunda. Mas não chega a ser uma depressão. É um momento de luto, digamos assim. Que depois, com o tempo, vai passando, né? Eu acho que é isso que aconteceu com ela. É, tô falando. A Tícia, realmente, ela vem com tudo. Ela não alivia. Ela boia o pé no acelerador. É isso aí, gente. Cada um vai dando a sua opinião. Eu tenho a minha, ela tem a dela. Você, com certeza, tem a sua. E, em cima disso tudo, a Luanez acabou aí passando por uma cirurgia. Ontem, ok? Talvez tenha alguma coisa relacionada, né? A depressão, tristeza, autoestima. Na data de ontem, como eu disse, passou por uma cirurgia. Ela fez implante de silicone e ela está super feliz com o resultado e passa muito bem. Muitos fãs, claro, associaram essa cirurgia para ela levantar a sua autoestima, digamos. Obviamente que não faz mal para ninguém, né? Você se sentir melhor numa situação dessas, principalmente. Quem é que não vai melhorar, né? Se olhar no espelho e se sentir mais bonito ou mais bonita. Quem sabe, né? De repente, o Leostrondo, olhando ela agora, possa repensar, repensar. Vocês acham que tem alguma possibilidade? Quem sabe, né? Eu tenho até medo de perguntar para a Tice. Mas, Tice, você acha que tem alguma possibilidade? Não, acho que não tem possibilidade nenhuma, Roti. Eu acho que o Leostrondo nunca esteve realmente afim dela. E quando chegou aqui fora, caiu a ficha, né? De que ele tinha pedido ela em namoro. E ele arrumou o jeito mais simples, né? De dar um fora nela. Eu acho que não tem volta, não. É isso aí, né? Eu estou falando que ela não alivia o pé. Eu procuro pisar na embreagem, dar uma freadinha de lé. Mas, ah não, ela afunda mesmo. É isso aí, galera. Então, esse foi o vídeo. Vamos bater um papo aqui nos comentários. E aproveito e peço que vocês se inscrevam no canal, né? Repito lá que eu falei no início do vídeo. Mais de 80% passam por aqui. Se esquece. Não, não se esquece. Dessa vez, deixa o seu lacão. Eu vou ficando por aqui. E atenção, BBB 2019 estreia hoje. E não preciso dizer mais nada. Tudo vai passar por aqui. Um grande abraço a todos. E fiquem com Deus.